Uma audiência pública no Senado debateu hoje segurança e transparência do sistema eleitoral brasileiro e também a confiabilidade das urnas eletrônicas. Quem acompanhou e traz todos os detalhes é o repórter Bruno Pinheiro. A Comissão Senado do Futuro realizou nesta quarta-feira uma audiência pública para debater sobre a segurança do sistema eleitoral e a confiabilidade das urnas eletrônicas, um assunto que tem rendido em muito. Segundo os senadores Alci Lucas, que é o presidente da comissão e autor do requerimento, o objetivo foi realizar uma reunião não partidária e nem ideológica. Ainda segundo o senador, não dá para daqui a dois anos, na outra eleição ou daqui a quatro anos, voltar a discutir sobre as urnas eletrônicas, assim como estamos discutindo. Os convidados fizeram várias apresentações técnicas, já os membros da comissão realizaram várias perguntas. O deputado José Medeiros, do PL, ele deixou vários questionamentos sobre o código-fonte e outras dúvidas levantadas durante as eleições. Eu trouxe algumas indagações, principalmente sobre o código-fonte da urna, por exemplo, que o TSE apresenta, que tem 17 milhões de linhas. É terceirizado? Quais são as empresas? A gente quer saber tudo isso aí, porque a gente precisa saber na mão de quem está o sistema eleitoral brasileiro, na mão de quem está a urna. Porque em 237 mil urnas, quando o eleitor chegou para votar, já estava lá como o voto dele, assim, já votou. Essa é a grande pergunta. Por que isso? 237 mil urnas. Alguns questionamentos foram respondidos durante a audiência mesmo e outros serão enviados ao TSE. De Brasília, o Bruno Pinheiro.